Reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto ou liberdade condicional vão prestar serviço para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 1.400 já foram inseridos no mercado de trabalho por meio de um programa do governo do Distrito Federal. A ideia é levar a iniciativa aos demais estados do país. Hélio Castro foi condenado a 10 anos por tráfico de drogas. Teve redução da pena por bom comportamento e cumpriu seis anos em regime fechado na Penitenciária Papuda, no Distrito Federal. Enquanto esteve na prisão, deu aula de história e geografia para outros detentos. Hoje, Hélio trabalha na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu voltei para o convívio na sociedade em maio de 2003. E logo no segundo semestre de 2003, eu iniciei o trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, via convênio do MJ, Ministério da Justiça, FUNAP, nessa Secretaria de Direitos Humanos. E também comecei a fazer o curso de Direito e nos últimos três anos eu estou exercendo o cargo em confiança nessa Secretaria de Direitos Humanos. Eu sou coordenador, faço assessoria do gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e atuo nas questões jurídicas e parlamentares que envolvem a área da criança e do adolescente. Em Brasília, cerca de 1.400 detentos estão tendo a mesma oportunidade de Hélio e sendo inseridos no mercado de trabalho. E outros 400 estão à espera de contratação por meio de parceria com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, FUNAP, ligado ao governo do Distrito Federal. O programa permite que o preso, com bom comportamento, que esteja em regime semiaberto e ainda que tenha autorização da Justiça, possa ser contratado por instituições públicas e privadas. Para eles é um atenuante, para eles é um novo caminho, é uma abertura, é a prova de que ele está passando a ser cidadão novamente e para a sociedade uma garantia, uma própria segurança. Porque imagina vocês, se um ex-interno estiver trabalhando, ele é discriminado pela sociedade, isso é notório. Então, existindo essas oportunidades, nós estamos sendo beneficiados. Na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 15 reeducandos prestam serviços. E hoje a ministra Maria do Rosário assinou um novo convênio para receber outros 30. Nós comemoramos especialmente o símbolo que há em fazermos isso realizando uma política de direitos humanos. Porque a Secretaria de Direitos Humanos existe para dizer que nós devemos acreditar nas pessoas e na superação da violência, do abandono, de tudo que possa macular a existência humana. Além da bolsa de ressocialização de 625 reais, o participante do programa recebe também auxílio alimentação e transporte. E para cada 3 dias trabalhados, ele recebe um dia na redução do total da pena. Aqui nós temos a FUNAP, que é ligada ao governo do Distrito Federal. Nós podemos ter em cada estado uma instituição semelhante fazendo com o seu respectivo poder executivo uma ação similar a essa que nós estamos fazendo.